Olha só que linda essa celósea! Ela é uma herbácea mais conhecida por crista de galo, uma planta ornamental cuja floração pode durar mais de dois meses. Ela aceita bem o sol e deve ser plantada em um solo bem drenado com rega constante, mas nada de encharcar, o ideal é manter a terra sempre úmida.